Fala galera, tudo bom? Eu vou apresentar para vocês hoje os filtros de ar da Cayenne que eu trabalho, né? Eu vendo pela TSR Imports e hoje eu trouxe a linha RR para vocês conhecerem. Então a linha RR é composta por três filtros, RR3001, RR3002 e RR3003. Vamos começar pelo RR3001, ó, filtro de ar da Cayenne, abrindo a caixa aqui novinha. Então o RR3001 é esse filtro aqui, é um filtro vermelho, tá? Duplo fluxo, o pessoal usa muito em carro turbo, né? O pessoal tem procurado aí. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que fica o resultado colocando o filtro, o ronco que fica e tal. Então esse daqui, quem quiser comprar, eu vou estar disponibilizando aí embaixo o link do Mercado Livre, da minha página, no Facebook. Então esse daqui que eu mostrei é o RR3001, vermelho. Depois nós temos o RR3002. O RR3002 ele já é igual, só que azul. Filtrinho do fluxo, azul, RR3002 da Cayenne, tá? Lembrando que todos os filtros, eles acompanham o adesivo e vem com o certificado mostrando que o produto é original, tá? Tá aqui, adesivinho branco, tá ok? Vou guardar aqui. Por último, RR3003 é o que tem mais saída. Valores eu não vou falar aqui no vídeo, tá? Quem quiser, acessa a minha página lá, me chama no WhatsApp, eu vou colocar contato aí para vocês. Esse daqui é o RR3003, é o que tem mais saída. Dos três ele é o mais em conta. A parte de cima dele é polida. É isso aí. Vou fazendo mais vídeos aí, explicando, fazer alguns tutoriais aí, ensinando como instalar. Vou mostrar a modificação que eu fiz no meu carro, Honda City 2012, tá bom? É isso aí, acompanha, dá um like. Valeu! E aí